A manhã chuvosa não intimidou ciclistas que marcaram presença logo cedo no Espaço Gerivaldão, local de concentração para a largada. Os primeiros 400 ciclistas receberam camisetas personalizadas. O sétimo passeio ciclístico reuniu mais de 500 participantes. É um dia importante, o dia que de Paraná faz 42 anos. É um dia de festividades, um dia de alegria e de orgulho para todos nós jiparanaenses. Estamos aqui logo pela manhã com esse passeio ciclístico. Apesar da chuva, a galera compareceu em peso. Quero parabenizar vocês do ciclismo, são muito animados. Sem dúvida nenhuma merece todo o nosso reconhecimento. O passeio ciclístico abriu as comemorações do aniversário de 42 anos de Jiparaná e pegando embalo nesta festa, o pequeno Kaique de 12 anos fez questão de participar da movimentação, pois ele neste dia ajuda o município a apagar as velhinhas. É um dia muito feliz da minha vida e eu quero agradecer a todos que estão me ouvindo e é muito legal estar prestigiando um pequeno de Paraná. Tá certo. E aqui você está curtindo bastante esse movimento aqui? Sim, eu estou curtindo bastante. O sétimo passeio ciclístico teve como percurso a saída do Gerivaldão, passando pela BR-364, retornando pela T4 na Avenida Maringá. Quem participou gostou da aventura e de rever os amigos. Eu estou muito animada. É a terceira vez que estou participando? É a terceira vez já que estamos vindo aí direto. Tenho as três camisetas guardadas do evento. Nunca vim, né? Conheço isso aqui desde criança. Meu irmão já participou, meus irmãos. Tem um irmão meu que é o melhor ciclista da cidade. Aí por influência do vizinho que a gente se dá muito bem, a gente chegou até aqui e eu estou muito contente porque eu estou revendo tanto amigo velho meu que não estava vendo. A gente fica muito socado dentro de casa, ligado ao trabalho e perde muita oportunidade às vezes de receber um abraço, dar um abraço em alguém também. O passeio contou com um sorteio de 42 brindes. O sétimo passeio ciclístico, a exemplo dos demais, ele sorteia 42 brindes ao aniversário do município. Então são 32 brindes mais 10 bicicletas. Então todos basicamente têm oportunidade de concorrer, né? Então são 10 bicicletas, gente.